O estádio do Morumbi hoje é festa do futebol brasileiro, vale o principal título do futebol sul-americano. Linda imagem aérea do Morumbi, bonita imagem aérea, tomada lá de cima. A torcida do São Paulo faz um belíssimo espetáculo, claro. A torcida do São Paulo é imensa maioria dos 73 mil ingressos colocados à venda. A torcida do Atlético Paranaense marca presença, claro, em pequeno número, mas marca presença. A torcida do São Paulo confia de que o tricolor paulista será o primeiro time brasileiro a ser tricampeão da Libertadores. É uma final brasileira da Libertadores, uma final inédita e o título virá em 90 minutos. No tempo normal para quem levar, para quem ganhar, porque o primeiro jogo foi empate em 1x1 lá em Porto Alegre. Sim, terminar empatado, tempo extra de 30 minutos. É persistido o empate, aí quero ver se o coração do torcedor aguenta. A decisão pode vir na cobrança de pênaltis. Vale muito, vale prestígio, vale escrever história, vale muito dinheiro, vale classificação para o Mundial Interclubes. É o principal título sul-americano e duas equipes brasileiras vão decidir este título. São Paulo e Atlético Paranaense. Uma linda festa do futebol brasileiro. Está lindo o Morumbi, está lindo o Morumbi, belíssima imagem do Morumbi. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, os dois times já estão em campo, estão perfilados. Não teremos a execução do hino nacional brasileiro, mas os dois times estão perfilados. O presidente da Confederação Sul-Americana, Nicolás Leos, está cumprimentando os jogadores lá no centro do campo. Você vai ver o torcedor do São Paulo, rosto pintado, beijando ali a camisa. Aí, os jogadores do São Paulo vão se deslocando, cumprimentando um a um os jogadores do Atlético Paranaense. E vamos torcer para que tenhamos um grande jogo, uma grande decisão. E que o espírito seja exatamente este, o espírito do esporte. O espírito esportivo prevalecendo, que não tenhamos violência. E que seja um belo jogo para os dois times, para as duas torcidas e para você, que vai curtindo em todo o Brasil. Vamos lá confirmar os dois times. Primeiro perguntando para o Abel Neto. Abel Neto, você acompanhou o São Paulo nesses dias? O São Paulo vem para mais uma decisão, mas vamos primeiro colocar então a escalação do time do São Paulo. Vamos lá. Vamos ao time do São Paulo. Paulo Altuari manda a campo, o mesmo time que começou o jogo da última quarta-feira. Rogério Cênio, goleiro. São três zagueiros. Fabão, número 3. Lugano, número 5. E Alex, número 25. O Ala, pela direita, a Cicinho, número 2. Mineiro, número 7. Josué, número 8. Danilo, número 10. E Júlio, na esquerda, número 62. Já na frente, Amoroso, número 9. E Luizão, número 11. Paulo Altuari. É o técnico do São Paulo que vai tentar mais um título da Libertadores. Ele foi campeão em 97 dirigindo o Cruzeiro. Numa final contra o Sporting Cristal do Peru. E agora vamos à escalação do Furacão, do Atlético Paranaense. Vamos lá. Ao tiro dirigido pelo Antônio Lopes. O Furacão vem a campo trazendo a esperança da torcida com o Diego, goleiro número 1. São quatro zagueiros. Jean Carlos, número 2. Danilo, número 13. Durval, número 14. Marcão, número 5. No meio campo, Cossito, número 4. André Rocha, 17. Evandro, número 20. Fabrício, 23. Na frente, Aloysio, número 9. Lima, número 25. Antônio Lopes, que também tenta um segundo título. Ele que foi campeão com o Vasco em 98. Numa final contra o Barcelona, lá em Guayaquil, no Equador. Muito bem. Um grande jogo exige uma arbitragem segura. Um ato experiente. Um ato de prestígio. Vamos lá. Confirmando o trio de arbitragem. Não para a torcida do São Paulo. Você está vendo lá o Horácio Elizondo, argentino, ali no centro. Ele será auxiliado por Rodolfo Otero e por Juan Carlos Rebojo. Veja aí. A demonstração de fé do goleiro Diego. Fazendo lá sua prece. Esperando uma bela exibição. Aí Rogério Sene, goleiro de um lado. Goleiro do outro. A bola vai rolar. Vai começar o jogo. Vai começar a grande decisão. Vale o título sul-americano. Vale o título na Libertadores. O título de maior prestígio no futebol sul-americano autoriza o árbitro. Rolou a bola. Começa a decisão no Morumbi. Vamos lá para o princípio do jogo. E a torcida do São Paulo já começa o jogo cantando. Vai tentar ser o décimo segundo jogador do São Paulo que o Atlético não pode ter. Porque a sul-americana não permitiu que o jogo fosse realizado na Arena da Baixada. Porque não tinha capacidade para 40 mil pessoas. Mas é um estádio maravilhoso e excepcional. A primeira falta do jogo marcada por Horácio Elizondo. Repetindo o primeiro jogo 1 a 1. Portanto, ninguém leva vantagem. O empate não dá o título a ninguém. É preciso vencer para ser campeão. 90 minutos para a decisão. Aí vem o Atlético-Panabaense. A jogada aérea é forte. E olha, pelo que eu estou vendo, dois jogadores do Atlético muito além da defesa do São Paulo. Será que está prevalecendo aquele sistema de marcar o impedimento só quando o jogador toca na bola? Senão já estaria impedido lá o Lima. O Lopes treinou durante a semana muitos cruzamentos para a área. Olha o cruzamento. Subiu a defesa do São Paulo para fazer o corte. Espera a segunda marcação do Atlético no princípio do jogo. Elizondo marca a segunda falta. Paralise e marca a segunda falta. A falta em cima do Júnior. São os primeiros movimentos da grande decisão que vai mexendo com o Brasil. Vai mexendo com o país do futebol. Futebol brasileiro que vem de uma grande conquista da Copa das Confederações. Uma vitória inesquecível. Uma agulhada em cima da Argentina. Vai tocando pelo meio o Atlético. Bola passa pelo Fabrício. Corte lá atrás do Lugano. Sussinho faz o recuo para Rogério Ceno. E já se percebe uma marcação pressão do time do Atlético. O furacão vem ventando forte para cima do São Paulo. Saída pela esquerda com o Alex. Fez o toque para Danilo. Mais atrás a movimentação de Josué. Repare como tenta não dar espaço o time de vizinho pelo Antônio López. Alex arriscou uma subida como se fosse um alo esquerdo aqui. Tocou mais atrás para o Júnior. A bola bateu na mão do Aloysio. O Júnior mandou seguir. André Rocha acabou perdendo o lance. E quando perdeu o lance cometeu a falta em cima do Alex. Ficou sentindo ali o zagueiro do São Paulo. E o Horácio Elizondo que marca muito pouca falta. Já marcou três aí. Em menos de três minutos. Aí Danilo partiu e a falta nele. Já fez sinal de que chega ali o ato argentino. A falta cometida pelo André Rocha. Aí ó. Meio sem querer hein Arnaldo. Foi meio sem querer. Ele não teve intenção da falta não. Mas o sem querer também é falta. Foi o que aconteceu. Ele veio por trás. Calçou o adversário. Aí a primeira tentativa do São Paulo. Jogar a bola na área. Amoroso por lá. Por lá também. Luizão. Sobe Fabão. Sobe também o Lugano. Júnior e Cicinho. Os dois alas para a cobrança. Se vier do Júnior ela vem girando ali. De dentro para fora. Se vier do Cicinho vem girando de fora para dentro da área. Discussão lá do Danilo. Com o hábito Horácio Elizondo. Ele tenta botar moral no princípio do jogo. Vem bola para a área. Cicinho para a cobrança. Jogou. Subiu a zaga do Atlético. Cortou. Finalização do Mineiro. Pegou muito mal na bola. Jogou longe do gol. Apenas tiro de meta para o Atlético Paraná. Vamos chegar a quatro minutos da grande decisão. A torcida do São Paulo não para. Escute só. É a festa do futebol brasileiro valendo o título da Libertadores. O Uruguai não ganhou o topo de cabeça. Agora chegou para Evandro. Ele botou o Fernandinho na reserva. Mas já vamos ter a participação do Abel Neto e do Rogério Tavares. Os repórteres que vão trazer todas as informações lá de baixo de perto do campo para você. Mineiro tocando a frente para Josué. Cocito sai do combate. Josué trabalha a jogada por dentro. Aí para Júnior. Alex vai partir. Está solto o Alex no princípio do jogo. Fechou a marcação do Jean-Carlo em cima do Júnior. O Abel marcou a falta do Júnior. O Júnior diz que não foi falta. Diz que não entendeu. Mas está marcada a falta contra o São Paulo. Está botando moral. O Horácio Nizondo, Arnaldo. Tem que botar. Porque é um jogo difícil. Um jogo brigado. Um jogo catimbado. Muita jogada corpo a corpo. Se ele não se impor. Aí toca o time do Atlético. O Brasil inteiro ligado na Globo. Acompanhando a decisão da Libertadores. Júnior bate para frente. Luizão. Recordista de gols marcados em Libertadores no futebol brasileiro. Pediu falta. O Júnior não deu. Partiu para o ataque o Fabrício. Fechou o primeiro Alex. Dá um chutão na bola. O lateral é do Atlético. Dois técnicos experientes. Dois técnicos com títulos de Libertadores. Paulo Altonio no São Paulo. Antônio Lopes no furacão. Aí o Arthur Açores Nizondo. É lateral para o Atlético no campo de ataque. O jogo começa marcado, duro, brigado. Como tem que ser uma grande decisão. Está aí Antônio Lopes. O Lopes que a vida inteira usou camisa verde para dirigir os times. Não poderia fazer isso dirigindo o Atlético. Por quê? Verde é a cor do Curitiba. Rival histórico do Atlético. Então ele usa a camisa vermelha. Mineiro tira de cabeça. Chegou o João Carlos. Lá atrás o Alex. De qualquer maneira o São Paulo bate para frente. A sobra do Cossito. Chegou o Amoroso. O robô na boa. Contra-ataque do São Paulo. Partiu para cima da marcação de Durval. Botou na frente. A recuperação do Atlético. E a bola saída aqui pela direita com o João Carlos. Mais atrás o Danilo. Outra vez o João Carlos. Ele deixou o corpo para receber a falta da entrada do Josué. O juiz não deu nada. Entendeu que não houve nada e não houve mesmo. Olha lá o puxa-puxa. Empurra daqui. Agarra dali. A marcação em cima do Danilo do São Paulo. André Rocha. Mineiro chega. Josué. Tocou para Júnior. João Carlos em cima dele. E a falta. Mais uma falta marcada pelo Horácio Elizondo. Você vê lá o Danilo. Recebe. Encara a marcação. Tenta o cruzamento. A bola volta nele. Buscou a linha de fundo. Tirou bem o cruzamento. Luizão. Ajeitou. Limpou. Pé direito. Bateu cruzada. Chance. O toque por cima do gol. Lugano. Complementou de cabeça. Meteu por cima do gol. Olha o cruzamento do Danilo. Luizão fez uma jogada bonita. Ajeitou no peito. Puxou para trás. O Lugano meteu a cabeça. E tinha chance do gol. Tinha tudo para fazer o gol. O Diego corria de um lado para o outro. Meio assustado. O Amoroso leva as mãos à cabeça. A torcida do São Paulo faz a festa. O jogo está 0 a 0. Ajeitou a bola no meio campo atlético. Evandro toca de lado. Fabrício recebe. Encarou a marcação. Ficou no chão. É falta nele. Aí mais uma falta que favorece o Atlético para o Lens. A marcação lá em cima do Aloysio. Longa história no futebol. Passou pelo Flamengo. Santo Etienne da França. O Goiás. É bom no jogo aéreo. Está marcado pelo Lugano. O Lopes gosta de treinar esse tipo de lance. Esse tipo de jogada. Deve ter treinado muito o Atlético essa semana. Visando essa jogada aérea. Para Lima e Aloysio na área. Chega por lá também. O Durval. Olha o cruzamento. Aí o técnico fica desesperado. Ele passa a semana inteira treinando o time. E aí o cruzamento sai desse jeito. Joga a bola quase na arquibancada. Galvão. Vamos lá para a informação. Paulo Altuori também treinou muito durante a semana. Essas jogadas aéreas. De escanteio. Jogadas de falta. O clima no São Paulo é de otimismo. De confiança. Mas de muito respeito ao Atlético Paranaense. O discurso é que o time tem que igualar a raça. Do Atlético. Porque tecnicamente o São Paulo é melhor. Aí a opinião do Paulo Altuori. Na informação do Abel Neto. Mas a primeira participação do Rogério Tavares. Depois desse ataque do Furacão. Tentou partir. Aloysio falta nele. Quantas faltas será que já marcou o Horácio Elizondo? Capaz de ele já ter marcado mais faltas nesse princípio do jogo. Do que marcou nos dois jogos de times brasileiros que dirigiu na Libertadores. Ele já marcou oito faltas. No Santos e LD1 por exemplo ele marcou treze. No outro jogo do São Paulo me lembro o aniversário. Qual foi o aniversário? Strongers. Ele marcou vinte e três. Dez do São Paulo e treze do Strongers. No jogo do Santos ele marcou três faltas do Santos apenas no jogo. Mas hoje não dá para fazer isso não. Porque é diferente. Aí vem o Atlético tentando chegar ele pelo meio. A enfiada de bola do Lima para o Aloysio. Chegou o Júnior no corte. Amoroso. Ajeita no peito. Joga muito Amoroso. Tocou na frente. Partiu Cicinho. Liberou o Marquão. Vem na marcação em cima dele. Perna esquerda. Bateu para o gol. Bateu fraco. Facilitou a defesa do Diego. Mas foi uma linda jogada do Amoroso. Limpando o lance ali para o Cicinho. Amoroso que era titular da seleção brasileira ali. 99, 2000. Depois sofreu a série de conclusões. E agora está no São Paulo. Quero ser o herói da Libertadores. Mas tem muita gente querendo ser o herói da Libertadores nos dois times. Bate para frente. Cocito. Tira de lá de qualquer maneira. Esse bandeira que você está vendo aí é o Juan Carlos Rebojo. Galvão. Vamos lá. Rogério Tavares. Em relação às mudanças do técnico Antônio Lopes. Ele tirou Alain Bahia e Fernandinho. Dois ídolos do time. Colocando André Rocha no meio campo. Para dar mais qualidade ao passe. E Evandro que vem em uma fase melhor. Olha o cruzamento para a área. Chegou por baixo do Urval. Fez o corte e insiste o São Paulo. Tenta insistir. Bateu para frente o André Rocha. Ótima recuperação do Atlético. Sai do contra-ataque. É como ele quer jogar. Aluísio. Vai para cima do Lugano. O jogador escolheu o vigor físico. O Aluísio botou o pé na bola. O Lugano meteu o pé no Aluísio. E vai tomar o primeiro cartão amarelo do jogo. Bem aplicado o cartão. O Aluísio limpou. O Lugano chegou atrasado. E para não perder a viagem fez a falta. E parou a jogada. Você viu a imagem. A câmera fechada. O detalhe do lance. Como o Lugano entrou forte ali. Atravessando a perna direita. No caminho do Aluísio. Passamos dos 11 minutos. Primeiro tempo é a grande decisão. O Lopes aí. O Lopes tem moral para amarrar dois ídolos. O Lopes é um técnico experiente. Campeão brasileiro pelo Vasco. Campeão da Libertadores. Também com o Vasco. Campeão do mundo. Como assistente do Filipão. Na Copa da Coreia e do Japão. Aí vai para a cobrança outra vez o Fabrício. Tem bola para a área. Essa ele bateu direto para o gol. Ela passou tirando tinta ali. A trava esquerda do Rogério Senne. Foi desviada no caminho. Olha só a cobrança. Leitou a cabeça na bola o Alex. E quase fez contra. O dedo do Antônio Lopes. Toda a falta perto da área. Ele coloca um jogador. Lá ao lado do goleiro. Em posição de impedimento. E no momento da cobrança. Esse jogador sai. Por isso está criando uma confusão. A defesa do São Paulo. Sobre a lei do impedimento. Aí vem o Atlético. Levando. O pior que tem que ir lá atrás. Tenta ligar o contra-ataque em São Paulo. Guineiro. Ajeita no peito. Chega melhor o Fabrício no lance. O juiz já tinha paralisado o lance. Ele está. O Arnaldo. Fez aí uma previsão. E com razão. Porque a história conta assim. Os números diziam isso. De que o Horácio Elizondo. Não é um juiz que gosta de deixar o jogo andar. O que ele não está fazendo. É esse jogo. Está mais parado que bola andando. Quer ver uma coisa, Alex? Olha lá. Bola andando 5,48. Parada 6,36. Mais tempo de bola parada que bola andando. Aí vem o São Paulo. Danilo recebe. Ele vai cair sempre aqui pela esquerda. Sempre para cima. O Marcação do João Carlos. Abriu o espaço. Ele é habilidoso. Tirou o cruzamento. Subiu lá no meio. Danilo tirou de cabeça. Mineiro ficou com a sobra. Vai bater para o gol. Pé na direita. Uma bom. Passa cruzando na frente do gol. Vai pela linha de fundo. Outra vez é tiro de meta para o Atlético Paranaense. Falcão, Casagrande. Dentro daquilo que vocês esperavam. Legal. O primeiro. Esse jogo de hoje reflete que foi o primeiro. Pelo menos nesse início do jogo. Muita transpiração. Pouca qualidade. Mas muita, muita competição. Os dois times, cada um tem uma marcação cerrada. O jogo é truncado porque todo mundo marca, todo mundo. Acredito que lá pelos 20, 25 minutos os passos começam a aparecer. No primeiro jogo foi a mesma coisa. E aí o espaço apareceu. O jogo foi pegado do início até o final. E foi um jogo muito competitivo. É o que está se repetindo aqui nesse jogo. Entrou rasgando. Entrou Solano Amoroso. Casagrande. Decisão tem que ser assim mesmo? Tem que ser assim. O Atlético está fazendo o jogo dele. O São Paulo está entrando nesse jogo do Atlético de parar a jogada. O São Paulo tem que criar um empate e não dar vitória para ninguém. Mas o São Paulo, como joga em casa, tem mais obrigação de armar a jogada. Um time mais técnico. O Atlético não. Está fechando, está parando o jogo e arriscando o contra-ataque. Está arriscando até bem. Está mais do que eu esperava. Pensei que fosse arriscar mais tarde. Olha o Atlético chegando. Aluísio ali pelo meio. O Alex bateu na bola. Fez o corte. O Juiz já marcou mais uma falta. Ele não está gostando de deixar o jogo andar não. Ele veio com o intuito de parar o jogo. E foi o Aluísio que forçou a passagem. Esse jogo também pareceu um jogo River e Banfield. Em Buenos Aires. Que ele apitou também na Copa Libertadores. E foi uma violência do início ao fim. E ele teve que dar um conserto de apito. Ele apitou tudo. Até pensamento. O Jardim do Ceri bate para frente. Já já a informação subiu lá atrás. Para fazer o corte o que eu cito. Aluísio, muita participação nesse princípio do jogo. Aí Danilo. Faz o toque para Josué. Tropeçou no meio do caminho. Danilo do Atlético. O zagueiro fechou. O Júnior bateu cruzado. O Diego faz a defesa. Vamos lá para a informação. É, o Paulo Autori, pelo jeito, já percebeu aí o truque, né? Vamos dizer assim. Do Antônio Lopes. Chamou o quarto árbitro. Reclamou ali do posicionamento dos jogadores do Atlético Paranaense. Segundo ele, poderiam estar em impedimento. Estariam atrapalhando também o Rogério Senna. É, mas isso aí não tem direito de reclamar. O jogador fica onde ele quiser. Aí vem o São Paulo tocando pelo meio. Falta em cima do Josué. Falta em cima do Josué. O Lima ajudando ali a marcação. Puxou. Cicinho fica pedindo cartão. Bate boca com o Atro. Disse que lá no Lugano você deu o cartão. O Lisboa, ele fica quieto. Ele encarou o juiz. Um erro no juiz fica outro. O Atro errou. O Cicinho também não podia errar. Aí Cruzão botou para o meio. No São Paulo chegando. Quase a chance do gol. Insistiu de cabeça, Mouroso. Gol! É do São Paulo! Amoroso, número 9, numa jogada do Lindo Toque do Luizão, bateu o Danilo O goleiro soltou, ganhou o Amoroso Perdeu para o Luizão do abraço, começou o gol aí Quem clareou tudo para o gol sair foi o Luizão do Toque de Calcanhar Sobrou para o Amoroso, não deu chance para o Diego 1 para o São Paulo, 0 para o Atlético Olha a torcida do São Paulo que não faz a festa do Morumbi O gol saiu aos 16 minutos, passamos de 17 1 a 0 São Paulo Aí Josué, abre o espaço, bateu para o gol, o Diego pega E agora, o Atlético tem que mudar o jeito de jogar, Casabrande, Falcão Ou deve continuar assim, jogando no contra-ataque Não, tem que sair um pouco mais para o jogo, não sei se é agora Tem que marcar mais, que aí o estilo dele é de marcar Mas quem está desequilibrando para o São Paulo é o Danilo O Danilo está caindo do lado esquerdo, caindo do lado direito A jogada foi excelente do Luizão, com o Danilo finalizando lá do lado de lá E ele vem por aqui, agora ele tocou a bola para o Josué Passacres É um jogador que está participando do jogo e participando bem O que aconteceu no primeiro jogo, a volta do meio, foi o seguinte Os dois rolantes de São Paulo, Josué e o Mineiro Eles marcam os dois articuladores do Atlético Paranaense Saem para o jogo e não são marcados Aconteceu o primeiro jogo e está acontecendo aqui de novo Josué marca bem E o Evandro sai para o jogo E o Evandro não acompanha, ele consegue criar sem nenhuma dificuldade Aí o Amoroso recebeu e a falta dele Balança, treme o Morumbi com a torcida do São Paulo pulando sem parar Ali o Marcão discute com o Júnior Percebe-se um certo nervosismo ali na defesa do Atlético Paranaense Aí o Luizão E a repetição do lance Não fica a dúvida contra a falta do Silano Amoroso Falta do Cossito Na jogada no interior o Marcão pegou-se assim Muito forte, o Arthur nem chegou perto Está se omitido nisso a falta Aí vai o São Paulo para a cobrança Júnior e Cecílio sempre ali para a cobrança Os dois alas de São Paulo 29 metros à distância até o gol defendido pelo Diego 1 para o São Paulo, 0 para o Atlético Paranaense Tem muito jogo, uma grande decisão Partiu a cobrança na perna esquerda Diego no centro do gol Fez a defesa com tranquilidade Ele sai ali rapidinho Tentando ligar o contra-ataque Vai se projetando à frente O time do Atlético Lugando vai subir de cabeça A bola não chega de Aluncio O outro lado quem escorre de cabeça é Danilo Fabrício Aí o Marcão Tenta se mandar para frente o Atlético 1 a 0 São Paulo Fabrício de novo Cicinho aperta na marcação A bola sobra, fica mais atrás André Rocha tenta a jogada Chegou O Cicito Desparalisava e marcava a falta contra o São Paulo E esse lance aí Agora você vai ver o Josué Deu o toque do jogador de São Paulo Antes Aí vem o Atlético Muita fumaça Aqui do Morumbi A tentativa do Evandro Faz a jogada pela linha de fundo Aperta em cima dele o Cicinho Toca pela linha de lado E vibra muito E a galera gosta ali do lado É o espírito da decisão O jogador está vibrando Até porque meteu a bola pela linha de lado Olha lá O Cicinho como vibra ali A cobrança é para o Atlético Para o Anaense A imagem fica meio Escondida ali Atrás da fumaça Mineiro escorou de cabeça O furacão tenta insistir Lá pela esquerda O último toque foi do jogador do Atlético A lateral é do São Paulo Globo a gente se vê por aqui Brahma Agora vendida em mais de 20 países Aí toca o time do São Paulo 1x0 o gol de Amoroso Cicinho fica no chão É falta dele Ele fica reclamando ali Estou discutindo Com o companheiro dele Tinha que avisar que tinha alguém chegando por trás O torcedor está Encantado Hipnotizado pelo jogo ali Luizão recebe Cicinho mais atrás Josué aparece pelo meio Ele faz o toque mais à frente Para o Danilo Daí para o Josué Mineiro trabalha lá pela direita Toca de novo com o Cicinho Aí vem o Lugano Toca com mais tranquilidade A bola do time do São Paulo Botou o Júnior para correr Evitou a saída E o Danilo E acaba ficando com o lateral para o São Paulo Júnior na cobrança Danilo chega Jan Carlos Faz o domínio Josué bateu na bola Aí Fabrício sai Faz o toque para Jan Carlos Por entre as pernas do Alex Vem lá de trás Lugando na cobertura Para fazer o corte Insiste na jogada do Furacão Ficou difícil para Cocito Amoroso partiu Deixou para Josué Contra-ataque do São Paulo Ainda Josué Olhou para o Amoroso Olhou para o Luizão Tocou para o Luizão Chegou antes dele Para fazer o corte do Urbal Aí Jan Carlos Dividiu ali Com o Danilo Cicinho toca de lado Júnior para o Danilo Botou na frente para o Júnior Levou vantagem em cima do Jan Carlos Ficou pedindo a falta Se desespera o Júnior Se joga no chão Quase arranca os cabelos Do lateral do São Paulo Aí o lançamento na frente Você está revendo a jogada aí Houve a falta Ele foi agarrado Puxado E o juiz não marcou Porque não quis O desespero do Júnior Ficou até engraçado Ele se jogando no chão Desesperado E lá vai o Atlético Um para o São Paulo Zero para o Atlético 23 minutos Deste primeiro tempo Cruzamento para a área Agora não chega lá no Luizio Josué toca Cicinho Mais atrás para o Mineiro Pico para a frente Tentando botar para o Amoroso A sobra mais atrás É do Durval Já já vamos ver O que o nosso amigo internauta Que acessa A página de futebol Da Globo Da internet Tem a perguntar Aqui para o Casagrande Para o Falcão Qual é a opinião Do amigo internauta Já já sim que a bola parar Vamos para 24 minutos Neste primeiro tempo 1 a 0 para o São Paulo Por enquanto é o São Paulo Que vai chegando Ao terceiro título Da Libertadores Mas está na luta Está na batalha O Atlético é forte É valente Jean Carlos chega Toma a bola O Juiz dá a falta Vamos ver a pergunta Na internet Qual o destaque individual De cada time Quem faz esta pergunta É o Rafael Lucas De Maringá No Paraná Acho que os dois Do São Paulo O Danilo está muito bem No jogo E o direito do Atlético O Fabrício Tem o título de destaque Não é o que é Concordo da Casagrande Concordo O Danilo está desequilibrando Cai para o lado direito Cai para o esquerdo Está tocando bem a bola Toca de primeira Quando sabe que está sendo marcado E do lado do Atlético O Fabrício É aquele que tem mais técnico É aquilo que o Atlético Está precisando agora É que está faltando Um pouco de criação Um pouco de técnico De bom passe Que o Fabrício tem O Arto mandou tirar o cordão Que esse jogador Está usando Aliás não pode A regra não permite O jogador também Devia saber Que não pode jogar É o Alex Zagueiro do São Paulo Caiu o lançamento Para a área Subiu o Cossito Tirou de cabeça Tentou a jogada Por lá o Evandro Já paralisou E já marcou Trafone Vai bater o recorde Mundial de faltas Marcadas no primeiro tempo O Dalvão No primeiro jogo Entre São Paulo e Atlético Em Porto Alegre O jogo teve Sessenta e duas faltas É, está difícil Bater esse recorde Muita falta Amoroso Tocou atrás para Júnior Tentou jogar com o Cicinho Rebate lá atrás Do Durval Fabão toca de cabeça Muito lá atrás Do Lima Jogando muito lá atrás Atrás do Meitão Ele está jogando Atrás do Fabrício Atrás do Evandro E cartão amarelo Cartão amarelo Para o Evandro Número 20 Evandro foi do corpo Do aniversário Fez uma falta Grosseira E foi Bem penalizado Aí parte o Cicinho Deitou a tabela Com o Luizão Boa marcação Em cima dele Durval Bate para frente Agora o Evandro Joga mais O Lima A cabeça Saiu para acompanhar O Mineiro Uma inversão O Lima é muito mais importante Lá na frente Velocidade Agora está jogando Quase para o meio campo O Evandro está sendo Companheiro da Luiz É uma boa opção Desde que o Lima Encoste mais E o Atlético Fique também com três atacantes Coisa que o São Paulo Já teve E por isso conseguiu o gol Aí falta Contra o São Paulo Sai o Fabrício Bate de lado com o Marcão Vem para o ataque O Atlético Agora sim Mais à frente O Lima Tenta jogada lá Pela esquerda Chegou em cima dele o Fabão Bateu de qualquer maneira Pela linha de lado É lateral Outra vez Para o Atlético Paranaense Absolutamente notado Morumbi É o lateral Para o Atlético E amanhã Depois do Globo Repórter Você vai Assistir a série Carandiru Outras histórias Falta Estava prontinho Para tirar o cruzamento Por lá o Marcão Pegaram a perna dele Olha só Chegou empurrando lá o Alex Vamos até para o Marcão Cruzar essa bola Ele preferiu cair Porque ele Ele não quer cruzar Ele tem que Para a área cabecear Aí a torcida do Atlético Tem bola na área do São Paulo É o ponto forte Do time do Atlético Você está vendo aí O Fabrício Comprar a cobrança Danilo Durval Lima Luizio Todo mundo na área Fabrício para a cobrança Ele perde a esquerda Vem bola para a área Jogou para a área Quem tirou de cabeça Foi amoroso Insiste Fabrício Outro cruzamento Outra vez bola para a área Por baixo O Josué tira O toque do amoroso Botou para correr O Luizão Está pedindo na frente O Júnior Ele preferiu O Mineiro do outro lado Tentou O toque de primeira Para Júnior Apareceu o Jean Carlos Bem pelo meio Tirou Limpou bem a jogada Para Marcão Fabão Deu o bote ali Por baixo Danilo Limpou bem a jogada Tocou de lado Josué chegou No meio Luizão Fez ali a parede A sobra Cicinho Bate bem Bateu para o gol Ela saiu A direita É tiro de meta Para o Atlético Paranaense Globo a gente se vê por aqui Vivo Com o Ramein Internacional Em 160 países Galvão O Paulo Torre pensou bem E conseguiu realizar isso Ele colocou a equipe No mesmo plano da guerra Com o Atlético Paranaense E o jogo ficou no plano técnico No plano técnico São Paulo está saindo melhor É uma equipe mais técnica Quando pega a bola Consegue criar Cria mais chances E quando o Atlético Tem essa possibilidade Falta o jogador de criação Falta um pouco de técnica Não ser o Fabrício Os outros São mais de marcação E de velocidade Então nesse plano Para o jogo técnico O São Paulo tem essa vantagem Isso aos 28 minutos Deste primeiro tempo O jogo bom Passa rápido 1 para o São Paulo 0 para o Atlético Para desse gol de Amoroso Aí a falta Cometida em cima Do André Rocha Já vamos rever O gol do São Paulo Para um outro ângulo Aí você está revendo É a falta do Danilo Em cima do André Aí o Antônio Lopes 17 graus A temperatura Aqui no Morumbi Em São Paulo Uma noite bonita E um lindo espetáculo Uma grande decisão Lateral para o Atlético O Lima tentava o domínio Por ali O Alex Chegou por baixo Tocou na bola Está aí o Júnior E aí o Jean Carlos Trabalhou com o Fabrício Limpou bem a jogada Para o Jean Carlos Ficou sem espaço Júnior tomou dele Fabrício veio por baixo Deu um tapa na bola Vamos rever o gol Do São Paulo Por outro ângulo Olha a câmera colocada Ali a microcâmera colocada Dentro do gol O Diego soltou A bola veio para o Amoroso O goleiro estava lá atrás Não tinha chance de chegar E não teve oportunidade De fazer o corte Da Lília E aí a vibração do Amoroso Este o gol por enquanto Que vai dando a vantagem Para o São Paulo 1 a 0 para o São Paulo Vamos para 30 minutos Deste primeiro tempo Você está curtindo aí Você que está de madrugada Curtindo Acompanhando as emoções Do Grand Prix De vôlei feminino O Brasil hoje De virada ganhou Nesta madrugada de Cuba E neste sábado Às 6 da manhã Tem Brasil e Japão Depois 3 da manhã de domingo Brasil e China E depois Às 3 da manhã de segunda Brasil e Itália É o vôleibol do Brasil Conquistou a Liga Mundial E vai tentar conquistar O Grand Prix feminino Olha o cruzamento Bola para a área Acom aparece lá Pelo outro lado Leva com ele A marcação do Cicinho Limpou bem o lance André tenta o toque Primeiro Acabou perdendo a bola E aí tem espaço São Paulo Para puxar o contra-ataque Parte da velocidade Lá pela direita Por lá carrega o Cicinho Do jeito que ele gosta Encarou a marcação Está com moral Jogando na seleção brasileira Está com moral Com o técnico Parreira O Parreira está aqui No Morumbi Assistindo a decisão O Cicinho Quer apitar o jogo Recebeu a falta Deixa o Arthur Dar o cartão Ele não Ele fica pedindo o cartão Está querendo apitar também Aí você viu a falta Em cima do Cicinho O Júnior já foi para lá Para a cobrança Vem bola Cara do Atlético Paranense Fabão na área Luizão Lugano Danilo Amoroso Luizão fica reclamando lá Está sendo puxado Pelo André O André Rocha Meio campista Do time do Atlético Aí Júnior está com a cobrança Jogou por baixo Luizão tentou Saiu limpo o Marcão Saiu jogando com o Jean Carlos Tentou botar na frente O lançamento para o Lima Vem de lá o Alex A bola sobra de novo Com o Jean Carlos Passou da linha da bola Domina Carregou para o meio Fez o toque para Evandro Tenta a jogada individual Encara a marcação de Fabão Ela passou pelo Cocito Aí o Josué E olha o Paulo Altuoli Vai discutir com o Cocito Vem aqui Tomou o cartão amarelo É a centrada do Cocito Mas o Atom Parecia mostrar o cartão amarelo Com o Jean Carlos Mostrou para o Cocito Mas o Olha a revolta do Paulo Altuoli Na lateral Junto do Cocito Também não pode fazer isso Claro O Altuoli vai lá e expulsa o adverso Provavelmente vai expulsar Vamos ver Você está vendo aí o Cocito Ele vai lá Cumprimento o Paulo Altuoli O 4º Atom estava por lá Ele disse para o Paulo Altuoli ter calma Ficou revoltado O Paulo Altuoli Ficou tão revoltado Chegou a tirar um copo d'água No chão Quase atingiu o Cocito É o clima que o Jesus tem que tomar conta Porque o jogo está bom Está bonito Está duro Está sendo jogado De forma viril De forma dura Mas está limpo É importante que permaneça assim Que seja uma grande festa do futebol 32 Vamos para 33 minutos Fez o corte de Fabrício Lateral São Paulo Globo A gente se vê por aqui Havaianas As legítimas Todo mundo usa Recuse imitações Aí o Mineiro Tocou atrás para Josué Vai bater para o gol Preferiu o toque A bola voltou no Josué Insistiu com o Amoroso Cruzou para a área Tentou Luizão Fechou com ele Dorval Tirou de cabeça Insiste o São Paulo Luizão bateu para o gol De perna esquerda Ela subiu Foi pela linha de fundo Atirou de meta Aí o giro do Luizão Pegou por baixo da bola Mas esse jogo vale muito Só o título da Libertadores É importantíssimo Quem ganha faz história Conquista a glória Se classifica Para o Mundial Intercubes Que nesse ano Em dezembro Vai ter seis Campeões continentais Participando Eles vão decidir Qual é o melhor time do mundo Vale tudo isso E vale muito dinheiro Transformando dólares em reais O prêmio hoje aqui É de uns 700 mil reais E o bolo a ser dividido Pelos seis que vão jogar O Mundial Intercubes É por volta de 36 milhões Quer dizer, seriam seis milhões Para cada clube É muita grana Aí vem bola para a área Olha o cruzamento O Diego olhou A bola passou Foi pela linha de fundo Arnaldo César Coelho A condição separou Uma imagem aqui É um tanto Se houve alguma irregularidade Nesse lance aí agora A bola se tiver em jogo Para esse lance Seria pênalti O juiz não viu Ou estava encoberto O jogo que eu vi Está no jogo Josué ficou no chão O jogo está paralisado É falta contra o Atlético O ritmo é intenso Em Falcão Casagrande O ritmo é intenso E está faltando Assim um fio de navalha Para sair da briga pela bola Para começar a ser violento Isso não é bom Isso não é bom As duas equipes têm qualidade O São Paulo tem mais qualidade Vem demonstrando isso Pelo menos Nesses primeiros 35 minutos Procura mais o gol São três jogadores na frente O Júnior chega bem O Josué aparece bem O Amoroso aparece bem O time do Atlético Está muito mais na marcação Está muito mais na transpiração Prova disso Que apenas chegou uma vez O gol do Rogério Estou a bola sem nenhum perigo O São Paulo manda no jogo Mas eu esperava um pouquinho Mais de qualidade no jogo Embora tenha muita competição O jogo que o Atlético Está fazendo agora Não serve mais para ele Truncar o jogo Marcar Destruir a jogada Só ele já está perdendo Para o 1x0 Tem que pelo menos Chegar o empate Para ter prorrogação Os pênaltis Com esse futebol Que está apresentando agora Não é que é um futebol ruim É um esquema Que não serve Para o resultado Que está acontecendo O Lopes vai tentar mudar isso Botou na frente Ele bateu com o Pocito Ele bateu com o Pocito Enfim Pegou na sobra Pegou na volta Marcão faz mais um corte O Júlio de Jean Carlos Melhor para Jean Carlos De cabeça Aí Mineiro Jogando sério Mete pela linha de lado E segue o lateral Para o Atlético Para o Nense Vamos já para 38 minutos Neste primeiro tempo 1x0 para o São Paulo Mineiro escolheu de cabeça No primeiro lance Depois A entrada irregular Por lá Por baixo do Fabrício O Mineiro desabou O jogador do Atlético Reclama Diz que entrou com o ombro Que entrou normal O braço ali Ele meio que deslocou O Mineiro Tipo cama de gato Ele não sobe E por baixo Traz uma alavanca Jogando o Mineiro Aí o Alex Batendo para frente Vai lá no terceiro andar O Danilo tira de cabeça A Luiz obriga pela bola A sobra foi do Evandro O Lugano fica lá atrás E parte para frente A bola é muito viva A bola não para A bola não é tocada De pé em pé Está muito viva a bola Aí amoroso Com experiência Usa o corpo Domina o lance Tenta o toque Para Danilo Lá pela direita Aí ele domina Júnior chega na jogada Trabalha na perna esquerda Bateu cruzado O Diego faz a defesa E o Luizão Fui reclamando Que ele chutou para o gol Ou o Luizão Fui o cruzamento Luizão que se despede De São Paulo hoje Já está negociado Com o Nagoya Grampos Do Japão E aí vem o Atlético Vem subindo na jogada Com o Marcão Sissinho foi para cima dele E ele trabalha ali Pela esquerda Lima chega para o leste Junto com o Lano Chega a Fabão Gira bate para frente O Fabão Fica no chão Fica reclamando De que o jogador do Atlético De que o jogador do Atlético Deixou a perna Veja como o Fabão chega Eu não ouvi nada O primeiro lance Ele errou O segundo Chegou dividindo ali Sentiu O Fabão Chegou por cima Da bola O jogador do Atlético E aí ficou reclamando 39 Globo A gente se vê por aqui Coca-Cola Viva o que é bom Aí vai o São Paulo Um instante Em que a torcida do São Paulo Ficou calada Quieta Que o torcedor Acho que cansou de gritar Aí João Carlos Botou na frente Para o Fabrício Aí começa a gritar De novo a torcida do São Paulo O torcedor do Atlético Também grita O tempo inteiro Claro Só que é um número pequeno Fica difícil Ouvir o grito Da torcida do Atlético A torcida do São Paulo É assim o tempo inteiro São Paulo está na frente De 1 a 0 O torcedor está empolgado E aí a torcida do Atlético Olha lá Aplaude Grita Incentiva Em pequeno número Não se faz ouvir Mas marca a presença Tá bom E foram colocados à venda 2 mil ingressos Para a torcida do Atlético Sobraram apenas 100 Em torno de 100 Aí Fabrício Para a cobrança É sempre a bola Levantada na área A esperança A torcida do Atlético Lamarcão Danilo Durval Lima e Aluísio Aí Fabrício Jogou pra área Quem sobe Seria o Rogério Sene Subiu O Rogério Levou vantagem Se desentendeu Se desentendeu lá Com o Aluísio Se sim Bateu pra frente Aí o Rogério Quando ele faz sinal de positivo Com o jogador do Atlético Passamos dos 40 A 41 minutos Daqui a pouquinho O chão do intervalo Pra você Nós vamos Saber Com a Cristiane Pelagio E o William Wack O que eles estão preparando Para o jornal da Globo Logo depois Desta decisão Da Libertadores Vamos rever O gol no São Paulo Mais alguns se acontecer Melhores momentos Muita coisa pra você No chão do intervalo Amoroso partiu Tocou de lado A chance do segundo O Dalilo bateu A torcedora Com a filia no colo Se desespera O Amoroso Deu a bola pro Dalilo E disse faz No pé direito Ele pegou o mal na bola E mesmo assim Ela passou tirando o tinto Olha aí A imagem da micro câmera Colocada Ela passou ali Peliscando A trave direita Mais uma grande chance Do São Paulo Neste primeiro tempo O Juiz paralisa E marcou falta Mais uma falta Outra vez Para o Atlético E a torcida O São Paulo Não para de cantar Seria assim Claro Com a torcida Do Atlético Se esse jogo Fosse na Arena Da Baixada Seria a torcida Do Atlético A torcida Do furacão Que estaria lá Cantando Sem parar É o futebol brasileiro Decidindo a Libertadores Os brasileiros Espalhados por todo o mundo Você que está aí Curtindo a Globo Internacional Você é torcedor Do São Paulo É torcedor do Atlético Paranaense Em todas as partes Do mundo O sinal da Globo Vai chegando Através da Globo Internacional Todo mundo Curtindo a decisão Da Libertadores Vamos já para 43 minutos E outra falta marcada Globo A gente se vê por aqui Itaú 60 anos Sendo feito Para você Aí toca o time do Atlético Tocito Vamos ver se vai ter Acréscimo Por parte do Horácio Horizondo Já vamos para 43 minutos Neste primeiro tempo 1x0 São Paulo Gol do Amoroso A bola aberta ali Pela esquerda Com o Evandro O lance é bom Cruzamento para a área Tentativa de jogada Com o Aluísio O esforço do Rogério Sone Tentando evitar A saída de bola Pela linha de fundo Não consegue Marcou Rodolfo Otero Que a bola saiu É escanteio Para o Atlético O Rogério Fica reclamando O Juiz já marcou E a câmera da Globo Mostra para você Que a bola saiu Então vem a bola Na área do São Paulo Olha o cruzamento Fechado O Rogério subiu Deu um soco na bola O Josué bateu para frente Júnior vem buscar Jogou com o Mineiro O Paulo Altuari Sempre deixa Quando tem escanteio O fato contra o São Paulo O Cicinho e o Júnior Por quê? Primeiro são baixos Para cortar de cabeça Um tem muita velocidade Para correr Aí o Marcão Outro cruzamento Para o Rogério Sone Sai para fazer a defesa Não tem pressa O São Paulo ganha por 1 a 0 O Juiz também Só vai dar um minuto Sinalizou ali junto Do Calção Que vai dar apenas um minuto Vamos ter jogo Até 46 Neste primeiro tempo Olha o gol Quase 45 Vai ter mais um minuto A bola rolou muito pouco O Atlético está perdendo Por 1 a 0 Para se fazer gol A bola tem que rolar Então esse tipo de jogo O Atlético faz De truncar De fazer falta O São Paulo também Está entrando nesse jogo Mas o São Paulo está bom Está vencendo por 1 a 0 Então o Atlético Vai voltar para o segundo tempo De um pensamento diferente Está bola rolando Jogando bola Não fazendo falta Não truncando Vamos ver o tempo De bola rolando O tempo de bola parada 21,41 de bola rolando 23,02 de bola parada Muito truncado o jogo Olha o Atlético Escapou por lá O Aloysio E o Juiz está marcando o pênalti É pênalti A favor do Atlético Ele olhou para o Bandeira Pediu sinalização do Bandeira O Bandeira fez sinal Para ele que foi pênalti E o Horácio Elizondo Marcou Ali o pênalti O Lugano se desespera E você vai ver agora Aí girou o jogador do Atlético E estava dentro da área A impressão que dá Que o Lange foi fora da área Fora da grande área Fora da grande área Pode vamos ver repetir de novo É polêmico Aí que foi a falta Ficou a dúvida ali O Bandeira estava na linha Considerou como se fosse a falta Dentro da grande área O Lugano agarrou Fora da grande área O jogador caiu dentro da grande área Mas a falta foi fora Vem depois o agarrão fora da grande área Se não houve por baixo a perna do jogador Ele agarrou Dentro Fora da grande área E o juiz Apitou a falta E olhou para o assistente Olha aí 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 é fora da grande área Aí está claro que foi fora da grande área Vamos soltar o lance É a sequência do lance E ficou ali o agarrão Realmente fora da área O juiz olhou para o Bandeira O Bandeira Apontou para a área O Horácio Elizondo Marcou o pênalti É a chance do Atlético Chegar ao empate Aos 46 Nesse primeiro tempo Ali o Lopes E a A Santinha Que ele sempre carrega com ele ali Beijou o Crucifixo Ficou com a Santinha Na mão esquerda Sempre foi assim O Antônio Lopes Fabrício ajeita para a cobrança Rogério Ceni Fica por ali Olhando Catimbando Atlético Até a morte Diz ali o torcedor A expectativa Da torcida do Atlético Imagina a arena da baixada Nesse momento Fabrício vai para a cobrança Ele e Rogério Ceni A torcida do São Paulo Vai e tenta pressionar o Fabrício Vai autorizar O Horácio Elizondo 1 a 0 São Paulo O Atlético pode chegar no empate Fabrício vai para a cobrança Fabrício de perna esquerda No gol Rogério Ceni Autoriza o atro Partiu Fabrício Bateu Na trave Na trave A cobrança de Fabrício Cruzamento Rogério Ceni Subiu para fazer a defesa Decepção Decepção Na torcida do Atlético Vibra a torcida do São Paulo Como se tivesse o São Paulo Feito um gol Bateu para a frente E Rogério Ceni Ergueu o braço Empurrando o jogador do Atlético Para um lado O jogador do São Paulo Para o outro Aí a repetição da cobrança Tinha se adiantado Rogério Ela foi na trave Beijou ali a trave De forma caprichosa Decepção Da torcida do Atlético Presente aqui no Morumi E o ar de alívio Ali do Rogério Ceni Final do primeiro tempo Um para o São Paulo Gol de Amoroso Zero para o Atlético Parabéns Vamos lá Abel Neto Mas ele está apitando assim Com um certo cuidado Para não haver violência Para não haver pancadaria Portanto Vamos aguardar o segundo tempo Se ele continua com o mesmo critério Os times já estão em campo A bola vai rolar de novo Vai recomeçar o jogo A grande decisão da Libertadores Uma final inédita Dois times brasileiros Decidindo O título da Libertadores Em 2005 Muito bem Vai rolar a bola no Morumbi 45 minutos Para a decisão O título da Libertadores O São Paulo Quer o tricampeonato O Atlético Paranense Quer um título inédito Em sua trajetória De muitas glórias Rolou a bola no Morumbi No segundo tempo Um para o São Paulo Zero para o Atlético Lembrando sempre O primeiro jogo Foi 1 a 1 Na soma dos resultados Está 2 a 1 Para o São Paulo Se o Atlético Chegar a um empate A decisão vai Para um tempo extra Se permanecer o empate No final Ela pode chegar Até a decisão Dos pênaltis O São Paulo Já conquistou Um título dos pênaltis Aqui O primeiro da Libertadores Na história do São Paulo Em 92 Contra o Neil's Já perdeu um título Da Libertadores Que seria o tricampeonato Contra o velho Sarsfield Também aqui no Morumbi E conquistou Um título Até com derrota Mas não aqui Goleou A Universidade do Chile Aqui E depois perdeu Em Santiago Mas no saldo de gols Acabou campeão O Atlético chega A primeira decisão De Libertadores E vem Bola na área Do Atlético Você está vendo O lugar Por ali Marcado Vem cruzamento A bola Vem por baixo Fez bem O corte De Jean Carlos Aí partiu Marcão Botou na frente Para Fabrício Vai ter que ter Muita personalidade Para continuar Sendo o melhor jogador Como vinha sendo Do Atlético Para o Daense No primeiro tempo Ele bateu bem O pênalti Ele foi no cantinho Certinho E bateu bem O pênalti Aquela que caprichosamente Belisca a trave Mas a grande Falcão Você já viveu Nessa situação Na vida Jogar assim No campo do aniversário 70 mil pessoas Gritando Vaiando E cobrar um pênalti Nessa circunstância Não Pênalti não Mas eu joguei Várias vezes assim De decisão Jogos importantes É complicado E bater pênalti É mais ainda Um garoto O Fabrício Teve personalidade E até bateu bem Como você falou Mas caprichosamente A bola bateu na trave Até porque O Rogério fechou o ano Bateu algum pênalti Assim Falcão? Não Mas é o grande jogo Final é o grande jogo Tem muita tensão Tem que ter muita personalidade Muita calma Muita tranquilidade E é o sonho de jogador Qualquer jogador profissional Chegar numa final Aí a torcida do São Paulo Que não para Ou para o São Paulo O zero para o Atlético A torcida do Atlético Em pequeno número aqui Mas em grande número Em todo o Brasil Acompanhando pela televisão E lá na Arena da Baixada Reunida lá a torcida Do furacão Esperando por uma reação Do time do Paraná Olha aí a torcida do Atlético Paranense aí Isso é lá na Arena da Baixada Acompanhando De novo ao vivo Aqui no Morumbi Escanteio Que favorece o furacão André Rocha Vai para a cobrança Rogério sendo preocupado Ali que o Aluísio Está em cima dele Na área também o Lima Por lá o Marcão Olha o cruzamento Rogério subiu Tirou de soco O Mineiro bateu para frente O juiz já estava paralisando E marcando a falta Em cima do goleiro do São Paulo Amanhã depois do Globo Repórter Você vai assistir na série Carandil Outras histórias Arnaldo Eu não vi nada de falta Perigo de gol Costuma se dizer Quando o atleta Inventa Deixava o jogo correr O atacante do atleta Tava de costas Para o goleiro do São Paulo A bandeira do Japão Ali ó A torcida do São Paulo Uma referência Porque Este ano Aquele que vencer Não tem um jogo só Com o campeão da Europa É o torneio É o campeonato interclube Serão seis times Campeões continentais Que no Japão Em dezembro Vão disputar O título mundial Ou seja Para ver qual é o melhor time do mundo Então vale prestígio Vale fazer história Vale glória Vale classificação Vale dinheiro Vale muito Esta conquista da Libertadores Aí o Atlético Trabalha pelo meio Mineiro aparece De pé direito Bate para frente Luizão De calcanhar De lado assim né Tentou o contato com o Amoroso Aí a sobra com o Lima Carrega bem Livre Botou na frente Para Luizio Lugano Acompanhou Jogando sério Deu um tapa na bola De perna esquerda Meteu pela linha de lado Olha o Luizão O Luizão está me impressionando Como ele está jogando Como ele está servindo o time Fabrício Jean Carlos Recebe por lá André Rocha André Rocha Volta com a postura Mais ofensiva Atlético Olha o Lima Jogou Com o Marcão Tentou a linha de fundo Aí tem um tapa muito forte Na bola Ela saiu Correu demais Traz a bola Por falar em correr Corrida Fórmula 1 Dia 25 de setembro Grande prêmio do Brasil De Fórmula 1 Em Interlagos A Fórmula 1 vai chegar Com todas as suas feras E todas as suas estrelas Dia 25 de setembro Grande prêmio de Fórmula 1 Em Interlagos Vamos para 5 minutos Neste segundo tempo Ou para o São Paulo Zero para o Atlético Gol de Amoroso A gente já bateu um pênalti Na trave com o Fabrício Mineiro Inventou Não achou nada Alex chegou fazendo falta O juiz não deu Fabrício Brigando pela bola Com o Danilo Jean Carlos Mas a grande falta O Atlético Veio diferente No segundo tempo A gente tenta Se manter no ataque É o São Paulo Que está com postura ali atrás O Atlético tem que mudar mesmo Fazer poucas faltas A bola rolar mais E ser mais ofensivo Marcar mais na frente Tem que chegar mais Ao gol de São Paulo Tem que correr atrás do empate Tem que virar o jogo Tem que fazer isso mesmo Principalmente o Marcão O Marcão Abandonou um pouco a lateral Começou a se encostar Para a direita Para a esquerda É um jogador que tem muita força Não tem muita qualidade Com a bola no pé Mas tem muita força Muita determinação Bate bem na bola E cabecebe Está soltando um pouco mais Aí falta que favorece o Atlético Vamos para seis minutos O segundo tempo Cada minuto é importante Vale o título da Libertadores O título de maior prestígio No futebol sul-americano Tem bola na área do São Paulo A bola batida Direto para o gol Pegou mal na bola Bateu muito forte Mas pegou mal na bola O Durval Jogou longe do gol Apenas tiro de meta Para o São Paulo O Globo A gente se vê por aqui Brahma Agora vendida Em mais de 20 países Combrança do Fabão Lá atrás Devolve O Durval Amoroso tentou Ficou pedindo falta O Juiz não deu Ele reclama Mineiro Daí para Josué Trabalha com o Sicilio Amoroso já pede a frente Aí ele é perigoso Recebeu Chegou bem A marcação do Atlético Insistiu na jogada Luizão Veio por baixo O Durval Meteu pela linha de fundo Luizão e Amoroso Ficam pedindo Para a galera gritar Como se fosse Preciso pedir Para a galera gritar O Atlético teve Três escanteios Esse é o primeiro Escanteio para o São Paulo Sicilio vai para a cobrança Jogou para a área Quem sobe O toque de cabeça GOOOOOOOL É do São Paulo Fabão Fabão Número 3 Uma linda cabeçada No ângulo esquerdo Não deu chance Para o Diego Chora de alegria O Fabão O primeiro gol Dele na Libertadores O segundo do São Paulo No jogo Dois para o São Paulo A vibração do Rogério Dois para o São Paulo Zero para o Atlético Um chute A cabeçada do Fabão Meteu no ângulo Não deu nenhuma chance De defesa para o Diego Aí a imagem do Fabão A festa da galera A alegria da torcida Do São Paulo Dois para o São Paulo Zero para o Atlético Chora o Fabão E agora vai ter que mostrar Muita raça Muita fibra Muita garra O time do Atlético Paranaense É grande nesse momento A vantagem do São Paulo Dois a zero no jogo Três a um Na soma dos resultados E quem vai ter que mostrar Muito pulso e competência É o Horácio Elizondo Ele começa Mostrando um cartão amarelo Para o Fabão Que pegou a bola E chutou para longe E os gandulas Começaram a sumir Com a bola Faz parte do jogo Mas não deve acontecer Aí o Lugano Orientando a defesa A torcida do São Paulo Faz festa Nas arquibancadas Nas cadeiras Em todas as partes Do Morumbi Aí a festa Do torcedor Tricolor Dois para o São Paulo Zero para o Atlético Vem bola Na área do São Paulo É a jogada Alto forte Do time do Atlético O time do São Paulo Saiu para provocar O impedimento O Bandeira Não deu nada não Os jogadores Do Atlético Ficam pedindo Escanteio O Horácio Elizondo Fica ali Meio enrolado Na sinalização Vamos para 9h40 Neste segundo tempo Aí vem cruzamento De novo Bola para a área Amoroso Lá atrás Faz o corte de cabeça Cicinho é quem domina Chegou rasgando De qualquer maneira André Rocha Vai tentar jogar No contra-ataque O time do São Paulo Com mais garra Do que nunca Vai tentar jogar O Atlético Recebe Evandro Tocou de lado Para Lima Partiu o Jean Carlos Botou na frente E ficou No chão Pediu a foto O Juiz está em cima Do lance O Danilo Já corria para o lado Para receber Mas assim Meio que Disfarçando a jogada Grande parte Da torcida do São Paulo Tem aí O que seria isso Alguma coisa Tipo fogos de artifício Mas aí Eles acendem O sinalizador Digamos assim E fica um espetáculo Diferente e bonito Na arquibancada Agora solta Uma fumaça Amigo Solta uma fumaça Por todas as partes Do Morambia Esse sinalizador Olha como é que fica Parece Neblina E vai baixando Agora sim As câmeras da Globo Vão sempre buscar Um detalhe para você Ali ó O sinalizador Mais baixo Uma fumaça Aqui Além de atrapalhar A visão do jogo Não pode fazer bem Para o jogador Respirar isso A gente respira aqui Fica tudo colado Na garganta Aí o Rogério Ceni Ali atrás Em cobrança Me embola Na área do São Paulo Dois para o São Paulo Zero para o Atlético Um de Amoroso E o outro de Fabão Fabrício vai para a cobrança André Rocha Está junto da bola Pode tentar bater direto O Fabrício Dali a posição é boa Preocupado O Rogério Ceni Passamos Dos 11 minutos No segundo tempo Vai Fabrício Para a cobrança Perna esquerda Pegou a mão na bola Jogou para fora Vamos ver as finalizações O São Paulo Teve 13 finalizações O Atlético O São Paulo O São Paulo O São Paulo vai ganhando Por 2 a 0 Danilo Levou cartão amarelo Na jogada anterior Então cartão amarelo Para o Danilo O São Paulo Já tem Fabão Lugano E Danilo Com cartões amarelos O Atlético Paranaense Evandro E Cossito Evandro E Cossito Vamos para 12 minutos Cada minuto é importante Vale o título Sul-americano Vale a vaga para o Mundial de Clubes Vale muita grana Chegou por baixo Cossito Para fazer o corte A bola vai pela linha de fundo É escanteio Para o São Paulo Calvão Vamos lá Rodrigo Camisa 8 Fernandinho Camisa 10 Conversam neste momento Com o Antônio Lopes Devem entrar já já No time do Atlético Olha lá o Lopes conversando Com os dois Usando a experiência O Lopes Sabe que está na hora de mexer Cicinho vai para a cobrança Marcação em cima do Fabão De novo No único escanteio Que teve o São Paulo Aqui pela direita O Fabão fez o gol de cabeça Aí o Cicinho Jogou exatamente Na direção de Fabão A bola passa por ele Vai em cima dele A marcação é o normal E o Fabão dá um picão Na bola Joga na galera 2 a 0 Se está 0 a 0 O mundo cai na cabeça dele 2 a 0 O torcedor aplaudiu Vibrou como se fosse um gol Paulo Autuori Também aplaudiu Aí o Fabão E a bola não volta Olha aí por outro ângulo A subida do Fabão O Fabão não deu nenhuma chance Para o goleiro E aí a vibração do Fabão Foi o segundo gol do São Paulo E o Atlético vai à luta Aí para o ataque o Atlético Fabrício Botou na frente Limpou o lance Tentou o cruzamento Bateu o cruzado Rogério Ceni Saiu para fazer na defesa E já tenta ligar o contra-ataque Cossito Escola de cabeça Ele e o Luizão no lance Agora é o Marcão Melhor que o pequenino mineiro Veio lá de trás Durval Bateu para frente A Luizio briga Lugano escola de cabeça A bola chega com o Jean Carlos O Josué Vem no lance Danilo bate na bola A sobra é do Júnior Partiu Danilo pela esquerda O lançamento é para ele Ele domina ali pela esquerda Trabalha atrás com o Amoroso Tentou fazer a inversão da jogada Deu um pedido de desculpas Para o Cicinho aqui atrás Então ele começa tudo outra vez Lá atrás com o Rogério Ceni O São Paulo joga Em cima da tranquilidade De dois gols de diferença Na soma dos resultados Está 3 a 1 para o São Paulo Aí o Marcão Daqui a pouco o Antônio Lopes Vai fazer duas alterações no Atlético Tentando fazer com que o Furacão Vente mais forte Aí o Fabrício É bom jogador o Fabrício Bonita jogada do Fabrício Tentou bater para o gol Pegou a mão na bola Tiro de meta Globo a gente se vê por aqui Vivo Com o Romain Internacional Em 160 países Não para a torcida do São Paulo Está aí o Evandro Vamos ver quem sai Para começar vai entrar o Rodrigo Quem é que sai Rodrigo camisa 8 Entrando no lugar do capitão do time O Marcão E o Fernandinho camisa 10 Vai entrar no lugar do Lima Camisa número 25 Daqui a pouco o Falcão e o Casagrande Vão Tentar Dizer como vai jogar o Atlético Paranaense O Fernandinho O Fernandinho jogador de ligação O Fabrício deve fazer a lateral esquerda Vamos ver Vamos ver como é que fica aí a armação Do time do Atlético Aí o lançamento à frente A tentativa do Aloysio O Rogério Ceni sai do gol para fazer na defesa Passando dos 15 minutos do segundo tempo Vale o título da Libertadores 2 para o São Paulo 0 para o Atlético 1 a 1 o primeiro jogo Olha só onde o torcedor foi Que faça isso Que juízo Está lá pendurado Lá no último No último espaço que existe Dali para trás é um precipício sem tamanho Tem algum policial por lá Tem que mandar descer Isso é um perigo É uma coisa louca 16 minutos do segundo tempo 2 para o São Paulo 0 para o Atlético Olha só onde é que foi Parar o torcedor amigo Ali para trás é um precipício Aí o Morumbi lotado Mais de 70 mil pessoas E o São Paulo vai para a cobrança de falta Sempre Cicinho e Júlio Não é o diferencial desse time do São Paulo São dois alas que jogam por todas as partes do campo Tem habilidade e velocidade Partiu Júlio o pé esquerdo Bateu fechado Bola para o gol Tocada de cabeça Lugano tocou de cabeça Ela passou por cima do gol Batido de meta E o vôleibol do Brasil Que já conquistou a Liga Mundial pela quinta vez Vai tentar o título Do Grand Prix de vôlei feminino Sábado às 6 da manhã Tem Brasil e Japão Depois domingo às 3 da manhã Brasil e China E depois segunda às 3 da manhã Brasil e Itália Aí toca a mão no time do Atlético Puxou atrás Este é Durval Aí jogando pelo meio Aí o Rodrigo Casagrande Falcão Ele colocou dois jogadores de habilidade no meio Teóricamente de habilidade Rodrigo e Fernandinho E aí mais leve Ele tenta deixar a equipe mais rápida Mais leve Com mais velocidade Tirando o Marcão Que é um jogador mais pesado Um jogador que tem o forte na jogada aérea Mas não é tão veloz Então a intenção dele é deixar o equipe mais leve Com mais velocidade Aí o Fabrício É habilidoso Na perna esquerda Limpou o lance Na vez de cruzamento Levou vantagem O Fabrício Ficou no chão O juiz disse que não houve nada Se desespera O Fabrício pedindo a falta Mineiro bate pra frente Aí Luizão Protege Tirou rasgando o Cocito O juiz Tá mandando seguir Recebe o Cocito Limpa bem o lance Aí o Fernandinho Olha que o melhor habilidoso Não consigo entender Muito ele fora do time do Atlético Não Qualquer coisa que ele tem Um problema não No pé Olha o cruzamento pro Fernandinho Excelente jogador Mas ele vinha de uma lesão no pé E aí no outro jogo ele entrou Porque o primeiro jogo não foi bem E o Evandro foi muito bem Quando entrou E foi muito bem no final de semana também Deve ter mantido por isso Agora mas o time do Atlético Tem pelo menos jogadores habilidosos Que vão aproximar Pouca gente marcando Mas o Lopes não tem alternativa Tem que sair com jogadores habilidosos Pra tentar o empate E vai pra cima o time do Atlético É falta em cima do Fabrício 18 minutos 2 para o São Paulo 0 para o Atlético Vai dando o São Paulo Por enquanto o São Paulo Vai se transformando No único time brasileiro A ser tricampeão da Libertadores Foi campeão em 92 Numa final contra o New World Boys da Argentina Em 93 contra a Universidade do Chile Olha o Fabrício batendo pro gol Deu a bola pra fora Perdeu o tricampeonato em sequência Numa final aqui contra o Vélez Sarsfield E vai tentando agora chegar a esse tricampeonato Contra o Atlético Paraná E é a primeira vez que o Atlético tem a honra De disputar uma final da Libertadores O Júnior, Luizão e Paulo Autuori Vão vencer pela segunda vez A Libertadores Paulo Autuori pelo Cruzeiro Luizão pelo Vasco Em 98 O Júnior pelo Palmeiras em 99 Aí sai do gol o Diego Pra fazer a defesa Tem que tentar Partir pro ataque Tem que tentar jogar em alta velocidade O time do Atlético Paraná Olha ali em alta velocidade Dia 25 de setembro Tem o grande prêmio do Brasil De Fórmula 1 em Interlagos Vamos pra 20 minutos Temporada da Fórmula 1 Que tá aí Passando da metade Vai chegar ao Brasil No dia 25 de setembro Com o grande prêmio do Brasil em Interlagos Todas as estrelas da Fórmula 1 Todas as emoções da alta velocidade Aqui no Brasil Por baixo Cossito faz o corte É lateral para o São Paulo É tudo que o São Paulo quer Permanecer no ataque Bola que expire Tempo que vai passando E o São Paulo vai se aproximando da conquista 20 minutos Tem muito jogo pela frente 2x0 São Paulo Aí Danilo Eu tô aqui com Cicinho Como tem habilidade Fabrício E como tem personalidade Depois de ter perdido o pênalti Quando ele tá encarando o aniversário Indo pra cima É o grande jogador do Atlético Amoroso Brigou Fabrício Chegou Fernandinho Chegou com o metano A falta de desmarcou Amoroso fica no chão Claro, não tem pressa E aqui começa a aparecer Agora uma outra superodária de São Paulo Jogadores mais experientes Amoroso rodou mudo Luizão também São jogadores mais experientes Começam a valorizar Cair no chão Começam a deixar passar o tempo Também vale no momento Que você tá ganhando o jogo O Luizão tentou ali também Cavar a falta O juiz mandou seguir Amoroso fez o corte A bola não sai Chega o Fabão Chegou rasgando ali o Fabão E a torcida do São Paulo Balança os braços Faz a festa E o tempo vai passando Nós vamos pra 22 minutos Neste segundo tempo Um de Amoroso Um de Amoroso Outro de Fabão Fabrício lutou pela bola Cicinho fez apenas a proteção Para que ela saísse Para ficar com cobrança Lateral partida do São Paulo Ali junto Os jogadores do São Paulo O Lopes se desespera E a torcida do Atlético Fica ali quieta Impotente E o Lopes fica nervoso Ali na lateral de campo E a jogada não sai Aqui da linha de lado Lateral pra cá Lateral pra lá É tudo que o São Paulo Quer essa altura O Mineiro bateu pra frente Devolveu de cabeça O normal Limpou bem a jogada O Aloysio Partiu com a bola dominada Fez o toque pelo meio Rodrigo Daí pra Fernandinho Arriscou Bateu pro gol Ela foi pra fora Globo A gente se vê por aqui Havaianas As legítimas Todo mundo usa Recusemidações E a torcida do São Paulo Agita os braços Agita as bandeiras Agita as faixas Rogério Semibate Tiro de meta Bola pra frente Subiu Estourou de cabeça Cossito Bem lá de trás O Lugano O São Paulo Já não tem Casagliano Com preocupação De sair muito certinho Não Ficou difícil Rifa a bola Tá com a vantagem Do tempo Do passe rápido Do jogo Pare O Atlético Tem que sair pro jogo Tem que criar Tá tendo dificuldade Arriscar um pouco O chute de longa distância Rodrigo chuta bem Fabrício também Então tem que diminuir o espaço Chegar perto do gol E arriscar chute de longa distância E arriscar chute de longa distância também Tem a impressão que vem por aí o Souza É, a Paula Autuari Já tá conversando com o Souza E disse inclusive Que sonhou Que tinha feito o gol do título Aí lateral para o Atlético Tem toda a pressa do mundo O time do Atlético Arriscando muito a bola O São Paulo E vai colocar o Souza Luz com o Fabrício Confronto de dois técnicos Todos os dois Querendo o segundo título Da Libertadores Cossito arriscou Bateu pro gol Autuari foi campeão Em 97 Dirigindo o Cruzeiro O Lopes campeão No ano seguinte Em 98 Dirigindo o Vasco Será que ele tá achando Que tá rifando demais A bola do São Paulo Por isso colocar o Souza Falcão Eu acho que a entrada do Souza Ele vai tentar com o Souza Uma jogada de contra-ataque O time do Atlético Tá todo na frente O São Paulo Com o Luizão Amoroso Dificilmente vai ter um contra-ataque Porque não são jogadores De altíssima velocidade São jogadores mais de toque Principalmente o Amoroso Então o Souza É um jogador de velocidade Vai entrar descansado Vai agitar bastante Então a tendência É puxar o contra-ataque Com o Souza Aí Luizão Servindo mais uma Botando na frente Chegou bem pra fazer O corte do Urval Tenta ligar o contra-ataque O Atlético Vem o Fabão Ganhou o lance Sobra do Rodrigo Toca pro meio Faz a jogada com o André Rocha Aí outra vez pra Rodrigo Sem dúvida melhorou O toque de bola Do time do Atlético O André Abriu bem pra Fabrício O Furacão vem inventando Aqui pela esquerda Cruzamento pra área Lugano Tirou mais uma Insiste o Atlético A Luizão briga pela bola Chega Lugano Briga com ele Danilo Roubou na boa Daí pra Josué Deixa a bola redondinha Atrás com o Mineiro Descola o lançamento Pra Luizão Chega pedindo a falta Chega em cima dele O normal Luizão fica no chão Reclama do Bandeira O Bandeira diz que é apenas Lateral para o Atlético Aí o Evandro Ganhou bem o lance Tá vivo no jogo Eu tento ficar vivo no jogo O Atlético Carregou o Evandro Buscou o corpo do aniversário Deu uma trombada no Lugano Lugano abre os braços Foi lance normal ou não? Normal Não houve nada Um choque normal Atrás do Diego Bateu pra frente Josué no meio Escola de cabeça Chega Luizão Briga pela bola Vai sair daqui a pouco Aí o Júnior Limpou o lance Abertura pra Amoroso Encara a marcação Tempo espaço pra bater pro gol Puxou pra direita Aí na Amoroso Levou vantagem Cruzamento Olha o Luizão Gol É do São Paulo Luizão Luizão é o nome dele Aos 25 minutos do segundo tempo Praticamente pra definir o título Numa linda jogada de Amoroso Foi pra cima da marcação do Durval Limpou o lance Não deu pro Diego Luizão chegou Deu um tapa na bola E saiu pra comemorar O maior artilheiro brasileiro Da história das Libertadores Faz o terceiro do São Paulo Faz cara de choro Três para o São Paulo Zero para o Atlético Vai ganhando com categoria o São Paulo E vai festejando o torcedor do São Paulo Três para o São Paulo Zero para o Atlético 26 minutos Fez o corte ali por baixo O Rodrigo é lateral Para o time do São Paulo Galvão Vamos lá A curiosidade É que o Paulo Altuori Tinha perguntado Pro Luizão Duas vezes Momentos antes Como é que você tá? Posso te tirar? Não, calma, calma Assim meio que desesperado Que queria continuar no jogo Aí o Souza Prontinho pra entrar Ele vai lá e faz o gol E sai agora chorando Emocionado É bonito ver um jogador Um profissional Que já virou o mundo Que é campeão do mundo Que fez os gols Que levaram o Brasil A Copa do Mundo Na classificação Que arrumou um pênalti importantíssimo Na final No jogo contra a Turquia Que o Brasil perdia Ele saia assim chorando E emocionado É a importância da Libertadores De uma grande decisão Mas você vê um campeão do mundo Sair chorando assim E emocionado É bonito de ver Independente de ser a vantagem Do São Paulo Do Atlético É bonito, Falcão Muito bonito Muito bonito E eu conversava com o Luizão Essa semana E até brincava com ele Como é que sente um centroavante Como você Conhecido mundialmente Campeão do mundo De repente Não conseguiu ser mais goleador Que o teu goleiro Que o Rogério Sê Pode ser que Deus esteja reservando Para mim o gol E ele fez o gol Vamos lá Luizão Você poderia falar Num momento como esse A torcida gritando seu nome Eu estou muito feliz É o título mais importante Da minha vida Foi o que a gente conseguiu Aqui O pessoal empurrando a gente Falvão Falvão Um minuto Deixa o ataque do Atlético O Atlético é valente Vai para cima Mas o São Paulo De forma categórica Vai ganhando por 3 a 0 No momento do gol No momento do passe do Amoroso O Luizão está um pouco Na frente da linha da bola Portanto o gol Não foi legal Mas vamos mostrar Veja o momento depois Que ele vai Tocar na bola No momento do Amoroso O Luizão Só tem goleiro A sua frente Portanto o gol Foi ilegal Aí a torcida do São Paulo Encantada com o resultado 3 a 0 São Paulo Na soma dos resultados Está 4 a 1 Para o São Paulo Vamos para 29 minutos No segundo tempo Faz a festa A torcida do São Paulo Aqui Daqui a pouco Lá vamos ver A repetição do gol O Atlético valente Vai para cima Danilo sobe pelo outro lado Cruzamento Bola para a área Fabão Faz o corte de cabeça Cicinho toca Mineiro domina Tome bola para frente Aí Cossito Tem dificuldade De bicicleta Atira A bola passa pelo Mineiro Lugano escora de cabeça Quem faz o domina É André Rocha Chegou em cima dele Cicinho pediu a falta O juiz paralisou E marcou Tem pressa o São Paulo Na cobrança Souza Mexeu com o Amoroso Daí para Danilo Souza correu para a área O lançamento para ele Diego sai do gol Ele faz o domínio Puxou para trás A chance é Amoroso Fez uma graça Bateu de letra Como você quiser A perna esquerda Não é a boa dele Vamos ver agora No momento aqui No momento do toque No momento do toque Olha a bola Olha o Moro O Luizão lá na frente Vamos ver depois O tirateima Para que você veja Se em relação A linha da bola Olha lá 75 centímetros Impedidos Está rigorosamente certo O armão do César Clube 3 para o São Paulo 0 para o Atlético Parabéns Vai chegando ao título São Paulo 15 minutos para o final Vai ter que arrumar Um milagre O Atlético Se não quiser Ver a torcida do São Paulo Comemorar o título aqui A torcida não para de cantar Escute aí Grita que é tricampeão O time do São Paulo Faz a festa A torcida tricolor Valente O Atlético Vai para cima Fabrício tenta Chega por baixo O Lugano Para rasgar o lance O juiz paralisa E marca a falta Em cima dele Aí o placar 3 para o São Paulo 0 para o Atlético 30 minutos Cartão amarelo Para o Fabrício Mais um cartão amarelo No jogo O Lugano Fica sentindo Este lance aí Nessa altura Não se sabe Se exatamente Está sentindo Tanto assim Mas a fumaça Baixou de vez Os sinalizadores Que a torcida De São Paulo Usa A fumaça Baixou de vez É o Brasil inteiro Acompanhando A vitória E a conquista Do São Paulo Assim como O técnico Zé Roberto Guimarães Está lá no Japão Acompanhando pela Globo Internacional Ela falou pelo telefone Que está lá curtindo A vitória do São Paulo São Paulo que vai ganhando Por 3 a 0 O Brasil que joga O Grand Prix De vôlei feminino E neste sábado Às 6 da manhã Enfrenta o Japão Hoje Grande vitória Nesta madrugada Ele virá da 3 a 2 Em cima de Cuba Aí o lançamento Na esquerda Domina Fabrício Parte para cima Da marcação Cicinho da duro Em cima dele Fabão chega Faz a batida Para frente Cossito aparece Amoroso Deixa a bola sair É lateral Para o time do São Paulo 31 minutos Globo A gente se vê por aqui Coca-Cola Viva o que é bom Outra vez lateral Para o São Paulo Esse acreditou E já trouxe a faixa Pronta Falando em Luizão No gol que ele fez Não é a primeira vez Que ele faz um gol Em decisão De Libertadores Ele fez um gol Pelo Vasco Na decisão Contra o Barcelona De Bayaquil Em 98 Quando jogando pelo Vasco Foi aquele que marcou Assinalou o ESP Pênalti Agora no impedimento Eu lamento É a ausência Do ato brasileiro A gente tem que dar força Ao que é nosso Numa festa Do futebol brasileiro Por que não Um ato brasileiro Não é que eu tenha nada Contra o argentino O Horácio E o Isondo Vai à próxima Copa do Mundo Mas nós temos Aos brasileiros Em condições E tá apto nesse jogo Nós temos que dar valor O que é nosso 33 minutos No segundo tempo Vem aí Diego Tardelli No lugar de Amoroso Diego Tardelli Número 19 Saindo o número 9 Amoroso Lembrando que esse entrosamento Do Amoroso E do Luizão É antigo Os dois começaram juntos Nas categorias de base Do Guarani Bem lembrado Pelo Alberto Aí sai o Amoroso Sai um atacante veterano Entra um atacante Menino ainda Do outro lado Tirou Os dois atacantes Autores de dois Dos três gols Do São Paulo Nesta vantagem Do São Paulo De 3 a 0 na final Fabão Esse que cortou de cabeça Foi quem fez o terceiro gol O segundo Na verdade O terceiro Do São Paulo O segundo no jogo O terceiro jogador Diferente a fazer o gol Aí Rodrigo Botou na frente A sobra dele Bateu pro gol Na rede Pelo lado de fora Tiro de meta Para o São Paulo Aí o abraço Do Luizão E do Amoroso As câmeras da Globo Vão buscar todos os detalhes Da decisão pra você Começaram juntos Nas categorias de base Do Guarani Foram virar o mundo Jogando bola E vieram se encontrar Praticamente no final Da carreira dos dois Jogando juntos No São Paulo Muito próximos Da conquista De um título importante Josué toca de cabeça Outro jogador que não aparece muito Mas é importantíssimo O Josué Ele o mineiro Aí Danilo Encara a marcação Tentou a finta Puxou Limpou o lance Aperta a marcação Em cima dele A vantagem do Danilo A sobra do Aloysio Tá bom Chegou rasgando ali Pra cima do André Luiz Ele já tem cartão amarelo Olha a inversão da jogada Pra Evandro Pode ser bom O ataque do Atlético Tocou pelo meio A chance pra Fernandinho Ainda insiste O Atlético A bola sai fraquinha Pra defesa de Rogério Sene Chegou bem O time do Atlético Mas Evandro finalizou Fraquinho Tava preso na marcação A bola muito mais espirrada Do que a finalização Chegou ali pro Rogério Sene O tempo vai passando Trinta e cinco minutos No segundo tempo Dez minutos Pra decisão Do título da Libertadores Por enquanto Vai dando o São Paulo Uma grande vantagem Três a zero Danilo Tentou tocar com o Diego Tardelli Quem domina é Durval Mexeu na frente Pra Rodrigo A marcação do Júnior Em cima dele Veja como o Júnior e o Sissinho Estão os dois aqui Pelo lado Direito Quer dizer São Alas que se mexe Pelo campeão Partiu Sissinho Levava vantagem O time do São Paulo Vai vir cartão aí A falta cometida No Sissinho Tem o cartão amarelo Nas mãos O Horácio Elizondo Chamou o André Rocha E cartão pra ele Bem aplicado Mas poderia deixar A lei da vantagem São Paulo levava vantagem Sissinho tava Caiu Mas a bola sobrou Pro seu companheiro Veja que ele saiu do Rodrigo Saiu do Durval E quando ia saindo Do André O André pegou ali Com o bico da chuteira A perna direita Do Sissinho Isso é pra dar um cartão Dá vermelho Não amarelo Aí falta que favorece O jogo do Beira Rio Teve a chance Do empate no final Do primeiro tempo No pênalti Do Fabrício Batido na trave Um grande adversário O time do Atlético Paranaense Se confirmando Essa vantagem do São Paulo Mas mostra a categoria E ganha de forma Categórica o São Paulo Fabão Ou escura de cabeça Calvão Já já vamos a informação Parte de João Carlos Pro ataque A bola Escapuliu Foi pela linha de lado Vamos lá Terceira e última modificação No time do Atlético Paranaense Camisa 7 Alain Bahia Agora ninguém segura mais A torcida do São Paulo Começa a festa de vez Aliás não parou O tempo inteiro Mas todo mundo aplaudindo Braços erguidos Faz a festa A torcida tricolor Gritando o nome Do técnico Telê Santana Bicampeão Aqui pelo São Paulo Da Libertadores Belíssima lembrança Belíssima lembrança Olha o lançamento A frente Aloysio domina Puxou atrás Mas Fernandinho Pegou mal na bola Foi pela linha de fundo Ligando Gritando o nome De Telê Santana Que dirigia o São Paulo Nas campanhas Do bicampeonato Da Libertadores Em 92 e 93 E no bicampeonato Do mundo Nas finais Contra Barcelona e Milan As duas finais Em Tóquio Belíssima lembrança Da torcida do São Paulo Rogério C Ele bate pra frente Escolha de cabeça Danilo Aí Fabão 38 Vamos pra 39 Passa a ser uma questão De tempo 3 a 0 São Paulo Daqui a pouco Vai entrar o Fábio Santos Primeiro 16 Já conversando Com Paulo Autori Acabala o time do São Paulo Diego Tardelli Faz a jogada A torcida gosta Chega Fernandinho Faz bem o corte Daí pra Jean Carlos Toca no meio Com o Rodrigo Bonita jogada De Rodrigo Trabalha com o Fabrício Quem vai receber ali Aluísio Insite no ataque Vai pra cima É assim que tem que ser Tem que jogar a bola mesmo Mesmo perdendo É o que faz o Atlético Paranaense Fabrício Ó o toque Pra Luísio Puxou atrás Pra Rodrigo Tenta o espaço Pro chute Não consegue Mais atrás Alabaí Trabalhou Cossito Botou na frente Fernandinho Levando Ficou no chão Cossito Puxou em marcar Falta E desistiu O Arnaldo Abriu os braços Aqui Tinha sido falta Uma falta Claro Aí vem Lugano Olha lá Telê Eterno Telê Eterno Homenagem ao mestre Telê Santana Técnico De Falcão E de Casa Grande Nas copas Do mundo de 82 e 86 Agora sim Entrando Fábio Santos Número 16 E saindo o Júnior Só o Júnior E o Rogério Senni Que tinham jogado Todas as partidas De São Paulo E inteiras Agora só o Rogério Senni Com a saída do Júnior Mais um campeão De Libertadores Que sai O Júnior Que foi campeão Pelo Palmeiras Vamos passando Dos 40 minutos Globo A gente se vê Por aqui Itaú 60 anos Sendo feito Para você Aí vem o São Paulo Olha a enfiada Na frente Diego Tardelli Cortou a chance Do quarto gol Bateu pro gol Diego fez a defesa Insiste o São Paulo A tentativa era do Fábio Santos Tocou de lado Se segura lá atrás O Atlético Diego Tardelli Teve a chance Do quarto gol Linda defesa do Diego Insiste o São Paulo Permanece no ataque Fábio Santos Cruzamento Pra área Chega por Na tira De qualquer maneira O Danilo Bate pra frente Aí Fabão Comete a falta O juiz Paralisa e marca Vamos ver que pergunta Tem um amigo internauta Pra fazer aí Luizão vai fazer falta Na disputa Do Mundial de Clubes No Japão Quem pergunta Adson De Feira De Santana Na Bahia Mas a grande falta Vai fazer falta Claro que o São Paulo Vai montar Vai contratar alguém De peso também Mas o Luizão já é rodado Tem experiência Faz gols no final Se adaptou bem Ao time do São Paulo O Luizão faz falta Em qualquer equipe Principalmente em jogos Decisivos A editoria do São Paulo Agiu muito rápido Não teve o grafite Foi lá buscar um jogador Golhador De muita categoria De ótimo jogador Eu sempre gostei muito Do Amoroso Jogador que dá uma qualidade No passe É goleador O escorrapo do Amoroso Eu acho que vai buscar rápido Também O substituto A altura do Luizão Aí vem o Atlético Fernandinho Tocou de lado Jean Carlos Vem cruzamento Bola pra área Bate muito forte na bola Mas ela não sai não O Bandeira antes que saiu Diz que ela fez a volta Por trás da bola Da onde foi o cruzamento Pra ela fazer a volta Por trás Só se tivesse um elástico Na bola Pra alguém puxar Bandeira e Ato Não tem mania Às vezes de apitar a coisa Pelo Não Passou alta Diz que foi por fora Se ele bate de fora da área Pra ela ir no fundo E voltar Só com o elástico Arnaldo Mas o Bandeira Tava bem colocado E acertou A bola saiu sim Não é possível A física não permite Aí toca a bola O time do Atlético Danilo Botou pra frente Pra Cossito Dupla marcação Do time do São Paulo Sai tocando pelo meio O Josué O tempo vai passando E o São Paulo Vai chegando Ao tricampeonato Da Libertadores A torcida cantando Vai cantando Que tá chegando A hora Vai na contagem Regressivo Torcedor Com o São Paulo É o tricolor Do Morumbi Se transformando No primeiro time brasileiro A ser tricampeão Da Libertadores O Atlético Vem pra cima Evandro Limpa o lance Tem Jean Carlos Partindo pela direita Trabalhou Pé da direita Bateu pro gol Bateu pra fora Eu me lembro de sempre Vai dar dois minutos De acréscimo Horacio Elizondo Me lembro sempre de dizer Casa Grande Falcão Que existe uma química Diferente Entre a torcida do São Paulo E o time Nessa história De Libertadores E é realmente Olha o mundo Milotado Perigoso ali Aquela coisa Que tá em cima Daquela grade Mas é uma Poucas vezes É de uma torcida Passar Duas horas Antes do jogo E mais Hora e meia De jogo Gritando sem parar E lá vem o São Paulo Pro ataque Diego Tardelli Cortou pro meio Bateu pro gol Gol É do São Paulo Tricanteão da Libertadores Diego Tardelli Diego Tardelli Limpou o lance Pra cima do normal Bateu sem chance Pro Diego Quarto gol Do São Paulo Quatro para o São Paulo 1-0 Para o Atlético Paranaense Goliada Do São Paulo Vitória Categórica Torcedores do São Paulo Invadem o campo Isso não podia acontecer Temos ainda 44 O Gis Prometeu o jogo Até 47 No momento de gol Um monte De gente Invadiu o campo Aí o amoroso Com a faixa Com Faixa de japonês Ali Na cabeça Aí o Rogério Ceni Pede calma Mas o torcedor Não tem que invadir o campo Agora a primeira invasão Foi de jogadores De jeito Com o uniforme Do São Paulo Que vem lá de trás Do túnel Aí faz a festa Do torcedor Tem que se comportar Bem agora Quem for dirigente Quem for jogador Porque o Atlético Tá perdendo de 4 a 0 Olha o grafite ali Pedindo Gente pedindo Pra ele não invadir o campo Porque o Atlético Tá perdendo de 4 a 0 E tá dando uma aula De como jogar Uma decisão Perdendo Sem dar pancada Sem apelar Sem estragar o jogo E olha aí Mais gente invadindo o campo Torcedor invadindo o campo O juiz mandou seguir Apita o centro O Atlético Acabou Acabou O São Paulo É tri campeão Da Libertadores O São Paulo O São Paulo O estado de São Paulo No Brasil Onde vocês estiveram No mundo Acompanhando a Cora Internacional Pode gritar a plena Os pulmões O São Paulo É tri campeão Da Libertadores Rogério Ceni Lugano Aqui no chão Vamos lá Vamos lá Abel Neto Rogério Tavares Ouvir aqui o Danilo Danilo Falando em emoção É a maior profissional Com certeza O jogador É o Libertadores Bastante disputado A nossa equipe Vem muito bem Mereci o título E graças a Deus Conseguimos aqui no Corumbi Está preparado Para ir para o Japão Estamos aí Quem sabe ler japonês Quer dizer O melhor Valeu Aí o amoroso Aqui o Mineiro Mineiro Falar o que De uma conquista Como essa No momento como esse Estádio lotado Tudo que você sonhou ontem Graças a Deus Estamos felizes Pelo propósito Como é cumprido Aí Quero agradecer a Deus Para a disposição Que Deus Pelo grupo Conseguimos chegar Até aqui Grato difícil Dificílimo Todo mundo se ganhou E graças a Deus Estamos escolhendo Os frutos O Abel e o Rogério Continuam se movimentando No campo E está aí O São Paulo Rumo a troca O Mundial Intercubes Que vem aí Nunca mais tiram Quanto tempo você esperou Por isso 11 anos Para entrar na história Para não dizer Que eu ganhei um título Só na reserva 11 anos esperando E hoje aconteceu É tri Nunca mais Vai ter um quadro lá Nunca mais vai sair da história Posso ir embora Posso morrer Posso sair daqui A história vai ficar registrada Desacreditado Cheguei aqui no São Paulo E aí estou aí Fiz gols Agradecer todo o carinho Que esse povo teve comigo Cheguei Praticamente Para conseguir o filezinho Em Mion E graças a Deus Conseguimos um título histórico Agora podemos trocar Morumbi Para Moruntri Agora não tem mais jeito Grafite também é tri Estou tão felicíssimo Maravilhoso Essa vitória aí Jogadores dentro de campo Lá fora No vestiário Fizemos uma festa E graças a Deus Conseguimos superar Todas as diversidades E conseguimos esse título Que vai ser muito importante Para o São Paulo E para a carreira de todos nós Você ganha Pelo menos para mim A primeira coisa que me vê na cabeça E se não tivesse ganho Se tivesse perdido Qual seria a minha postura Teria que ser a mesma Como na vitória O profissional quando ganha Não é porque é melhor do que os demais Quando perde não é pior A minha luta A minha luta é comigo mesmo Para ser cada dia Mais melhor homem E também profissional Dedica alguém o título Paulo A torcida e o jogador Ele recebeu ali A bandeja Comemorativa Ao título de 2005 Já recebe os jogadores Do São Paulo Já comemoram E agora o Rogério Vai receber o troféu O grande troféu Aquele que é de posse transitória Dos campeões da Libertadores Aí está ele Aquela bandeja de prata Significa o título de 2005 Agora sim O troféu de posse transitória Aquele que permanece um ano O São Paulo consegue Então o tricampeonato Já está classificado Para Libertadores do próximo ano Independente da participação No Campeonato Brasileiro Já está classificado Para o Mundial de Clubes E todos gritam Levanta aí Rogério Ele vai lá para o alto do pódio E com orgulho É o troféu de campeão Da Libertadores É a festa do São Paulo Do Munubi É o São Paulo Tricampeão Da Libertadores da América Lá no alto Rogério oferece o troféu Da Libertadores A todos os seus companheiros Papéis picados Voam por todas as partes Do estádio O torcedor do São Paulo Não deixa o estádio Que é a primeira volta olímpica E aí já de posse do troféu Os jogadores Comemoram este tricampeonato Salve o tricolo paulista Amado pro meu brasileiro Tu és forte, tu és grande Dentro dos grandes és o primeiro Tu és forte, tu és grande Dentro dos grandes és o primeiro Forte e todo Tu vivei a amar As tuas glórias Dentro dos grandes és o primeiro O tricolo Tu vivei a amar As tuas glórias Dentro dos grandes és o primeiro Não teus dias Pra se ver Que te ama certamente Que São Paulo tem o nome Que te ostenta dignamente Que São Paulo tem o nome Que te ostenta dignamente Cause eles Que te ostenta dignamente Que as tuas glórias Na tuta das grandes és o primeiro O tricolo Que te之 afertjão As boas glórias tentam passar São Deus e as pazes bem Que te ama testamente Que São Paulo tem o nome Que nos tenta dignamente Que São Paulo tem o nome Que nos tenta dignamente Podem solor O que vem a amar As boas glórias tentam passar A tricolor O que vem a amar As boas glórias tentam passar O que vem a amar O que vem a amar O que vem a amar